Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma TPC, Rose. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de tecnologia. Vocês vão ver como é interessante. Vamos lá. Vou começar aqui, pessoal, compartilhando a minha tela para nós iniciarmos, está bem? Bom, antes de falar dos PPTs, gostaria de mostrar aqui esse link. Vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Essa semana saiu o material que eles chamam lá de versão estendida. Então, o que acontece? Deixei o do sexto ano aqui no jeito. O do sexto ano ia até aqui, que era a criação de flyer. E aí... Ai, apertei muito. Nessa versão estendida tem situação 2, 3 e 4, tá bom? Então, está disponível. O link está lá e vamos colocar no chat também para vocês, tá bom? Agora, nós vamos começar falando aqui um pouquinho da pauta. Deixa eu compartilhar meu PPT. Opa, avançou. Então, a TPC de hoje, dia 8, é uma TPC um pouco mais longa, que é de 3 horas-aula. A nossa pauta vai tratar do uso de recursos tecnológicos. Vamos mostrar a vocês o gráfico que nós geramos. Já agradeço a participação de todos que responderam ao questionário que nós enviamos na sexta. Foi respondido até segunda-feira. Então, vamos mostrar como é esse gráfico, quais recursos têm sido utilizados na nossa diretoria. Vamos compartilhar algumas boas práticas de professoras que se dispuseram aí a mostrar o trabalho para nós. Vamos mostrar uma opção de salvar arquivos de WhatsApp em nuvem. Vamos mostrar um vídeo de como criar um teste, uma prova, uma avaliação, uma atividade no Google Forms. Depois, vamos dar uma sugestão de como criar um game simples também no Google Forms. Faremos reflexões sobre a prática pedagógica em tempos de estudo remoto e faremos interação. E, por fim, nós vamos disponibilizar um vídeo da Juliana Moleiro. Todos devem conhecê-la. Ela é nossa PCNP de tecnologia. E ela gravou um vídeo bem bacana explicando aí o uso de recursos com foco maior no Google Classroom. Ficou muito legal o vídeo dela. E ela vai estar interagindo aí pelo chat também no horário em que entrar a parte dela. Tá bem? Vamos lá? Bem, antes de começarmos, é bacana pensar que é assim. O Plano Nacional de Educação, que está em vigência aí, que era de 2014 a 2024, ele já previa um aumento do uso de tecnologia. Então, fiz um recorte aí de uma das metas, que está aqui embaixo, a meta 3, que fala que 85% dos jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio, vocês sabem, quem está há bastante tempo no Estado, como acontece a evasão, principalmente no ensino médio. Eles começam a entrar numa idade aí de trabalho. Então, a gente sabe como é. E essa questão de busca ativa já estava até prevista nesse documento, independente de estarmos aí nesse modelo remoto. Bem, ali diz que até 2024, o Brasil deveria incluir metodologias que pensassem no uso de tecnologia. E, de repente, a gente se viu aí com esse cenário um pouco antes do que esperávamos. Bom, aqui tem também um recorte da meta 7, que é fomentar essa qualidade da educação em todas as modalidades. E aí tem um recorte ali que fala que incentiva as práticas pedagógicas inovadoras, que as escolas têm uma meta para incluir acesso à banda larga. Claro que estamos no modelo remoto, mas eu quis trazer uma parte de legislação para a gente perceber que, muitas vezes, mudanças que estão acontecendo, que a gente às vezes pensa, nossa, mas estão investindo tanto ali, que talvez seja por conta dessas metas também, já era algo aí previsto. Bem, em um dos cursos que a Rosi e eu indicamos para vocês, lá na primeira TPC, dentro do site do MEC, né, Ava MEC, em um dos cursos que falava sobre o uso de tecnologias, eu encontrei essa imagem e achei muito maravilhosa. Mostra ali no amarelo, né, que para utilizar aí o modelo remoto, nós temos esses três eixos. O conhecimento pedagógico, que seria ali a bolinha amarela. O conhecimento tecnológico, que a gente acaba tendo que aprender a mexer com os recursos para conseguir efetuar o trabalho, né? E, por fim, na bolinha verde, o conhecimento do conteúdo, que esse, sim, a gente costuma dominar melhor, porque é a nossa área de conhecimento. E quando junta tudo isso, é chamado de conhecimento tecnológico-pedagógico de conteúdo. E é isso que vocês têm feito aí com muito louvor, criado conteúdos, metodologias diferentes, para conseguir alcançar o aluno. Sabemos também que o estudo remoto é bastante difícil, que há entraves, né? Sabemos de toda essa realidade. Bem, antes de começarmos, esta daqui é uma página que vocês conhecem bem. Ela é uma página inicial do material do aluno. Em todas as turmas de ensino fundamental, essa é a página inicial. Eu trouxe um recorte dela apenas para a gente refletir como os quatro eixos que nós trabalhamos nas ATPCs anteriores estão ali, de leitura e escuta, oralidade, produção de texto, semiótica e análise linguística, são os eixos da BNCC. E abaixo, nós temos ali também o que a gente chama de campos de atuação social. Então, vai falar sobre os gêneros textuais, a variedade que nós devemos ofertar, não só no campo artístico, literário, mas também no campo midiático, jornalístico. Tá bem? Isso é só para a gente refletir. Pois bem, nós vamos para a nossa primeira interação e ela é um assunto, assim, que nós precisamos sempre refletir. Então, nós sabemos que vocês têm realizado busca ativa, que a realidade é complicada, que cada escola tem uma realidade diferente, mas a reflexão que nós faremos agora é diferente daquela que vocês fazem na ATPC da escola, porque penso que nas ATPCs da escola vocês conversem sobre essa dificuldade de alcançar X aluno, Y aluno, dependendo aí da realidade que se tem. Mas a nossa reflexão nesse momento vai levar em consideração assim, levando em consideração os instrumentos que você tem utilizado nas suas aulas remotas e os alunos que têm dado um feedback, quais as dificuldades que você tem encontrado, quais desafios para atingir os objetivos de aprendizado. Então, você tem um grupo de alunos participando das suas aulas, mas mesmo assim isso vai te trazer desafios de aprendizagem. Então, quais são eles? É isso que nós gostaríamos de saber. Quais são os maiores desafios que você tem, mesmo com os alunos que você consegue alcançar? Tá bem? Daremos aí três minutinhos. Tchau, tchau. Amém. 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 Obrigada pela interação. Nós sabemos que os desafios são muitos e que vocês têm buscado todos os dias melhorar, né, esses, esse, ai, como que se diz? Essa forma, né, de atingir o aluno e de fazer com que ele consiga se manter motivado. Estamos bem conscientes aí do quanto tem sido difícil o trabalho de novo. Bom, aqui, né, gostaria de agradecer novamente a todos que responderam ao formulário que nós enviamos e confesso que eu fiquei um pouco surpresa aí com o resultado. Aqui é o resultado da pesquisa da nossa diretoria juntando as três cidades que nós atendemos na disciplina de língua portuguesa. Por quê? Conversando com diversos professores, a gente percebe que nem todas as escolas usam um único recurso em todas as aulas. Ou seja, há escolas que instituíram, todos vão utilizar o Google Classroom e todos os professores utilizam. Mas há escolas que deram autonomia para que o professor experimentasse as ferramentas e utilizasse aquelas em que ele tivesse um retorno mais satisfatório de seus alunos. E aí nós descobrimos que a ferramenta mais utilizada é o WhatsApp. As porcentagens aqui, se somadas, não dão 100%. Por quê? O mesmo professor que utiliza o WhatsApp, ele também utiliza outras ferramentas. Isso acontece com todas. Nenhum professor colocou que utiliza apenas um instrumento, por exemplo. Na verdade, poucos colocaram, mas a maioria utiliza mais de um. Então, o instrumento mais utilizado, por 84,4% dos que participaram aí da pesquisa, que foram quase todos os professores de língua portuguesa da nossa diretoria, utilizam o WhatsApp. 83,1% utilizam o aplicativo do Centro de Mídias com o aluno. 73,1% utilizam o Google Classroom. E 72,5% utilizam o e-mail. Nós percebemos que o e-mail nunca é o único meio utilizado. Ele é sempre em conjunto com os outros. As plataformas de ensino online, ao vivo, que são Meet, Zoom, Teams, tem também Duo, tem outros, nós juntamos. E juntos eles somam 33,2%. Porque a gente sabe que ele demanda aí de uma internet banda larga para ter boa qualidade. Que utilizam a TV, 33,1%. Facebook Messenger, 25,6%. Instagram, uma parcela muito pequena, 3,1%. Outros instrumentos, citaram outras plataformas, como Padlet e outras, 2,3%. O YouTube, 1,9%. E nenhum professor disse que não utiliza nenhum instrumento. Todos que responderam a pesquisa utilizam algum instrumento. Claro que nós sabemos que, além disso daqui, vocês também utilizam material do aluno, apostila, enfim. Esses daqui são os recursos midiáticos, os recursos tecnológicos utilizados. E aí, pensando nisso, hoje a gente pensou em trazer ideias para incrementar um pouco essas aulas, de forma a torná-las aí com recursos novos, né? Para a gente conseguir atingir mais alunos. E o mais importante, manter aqueles alunos que já têm participado ativamente, mantê-los aí num ritmo de estudos. Tá bem? E aí, duas professoras compartilharam conosco boas práticas utilizando esses instrumentos. E nós vamos fazer aí uma demonstração. Tá bem? A primeira que nós vamos mostrar, até já agradeço de antemão, é a professora Francine, da Escola Marlene Camargo. Ela criou três vídeos, disponibilizou no YouTube, falando sobre o desafio de redação. E ela fez vídeos curtinhos. Ao invés de fazer um vídeo imenso, ela fez três vídeos curtos. Esse daqui é o primeiro deles. Eu vou demonstrar apenas este. Os outros vão ficar na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar, olhar. Muito obrigada, viu, professora Francine? Vou colocar o vídeo para que vocês vejam. Oi, eu sou Francine Sanches, da Escola Estadual Professora Marlene Camargo Ribeiro. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o desafio de redação do Diário do Grande ABC. Todo ano, o Jornal Diário do Grande ABC lança um desafio para as escolas públicas e privadas de todas as cidades do Grande ABC. Esse desafio costuma ser feito um dia agendado na escola. Uma equipe do jornal visita a escola, com material oficial, entrega as folhas oficiais para os alunos. Os alunos realizam a redação ou passam a limpo, caso eu já tenha realizado anteriormente, entregam. Essas redações vão para uma comissão avaliadora, formada por professores e alunos da USCS. E, a partir daí, vem as premiações. Em um dia agendado, as escolas organizam suas torcidas, vão até a USCS, e, lá, ficam sabendo quem são os alunos vencedores. Tem prêmios como bicicletas, computadores, notebooks. Enfim, toda uma premiação muito bonita. Tem premiação para a torcida mais animada. É um dia muito gostoso de reconhecimento do esforço do aluno. Bom, esse ano não é diferente. Terá o desafio. Porém, com todas as adaptações necessárias, por conta do que nós estamos vivendo com essa pandemia do coronavírus. Bom, esse ano, o Diário do Grande ABC também vai lançar um desafio com uma temática muito atual, que é as lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. Esse é o tema da sua redação. Porém, para fazer, não vai ser na escola como costuma ser. Esse ano, você vai fazer a sua inscrição online e lá mesmo, no site do Diário do Grande ABC, você digita a sua redação e envia. Então, eu preparei um tutorial para vocês acompanharem o que deve ser visto no site do desafio, como lançar a sua inscrição, como postar a sua redação e como acompanhar tudo que está sendo feito para esse desafio. Bora lá? Que graça, né? Obrigada, viu, Pro? Ficaram bacanas todos os vídeos, nós assistimos todos, mas por conta de tempo nós fizemos essa demonstração. Então, olha que interessante. A escola mantém uma página no Facebook, onde também posta alguns vídeos, inclusive esse, um outro que está no canal da professora, tá bom? quem tiver vontade de visitar os outros vídeos, como eu disse, estão na descrição deste vídeo aqui. Tá bem? Obrigada, viu, Pro Francine? Parabéns aí, você fala muito bem, fiquei encantada. O próximo é uma demonstração da professora Beth Moraes, ela trabalha no José Daniel. O que a professora Beth fez? Ela, nós conversamos um pouco, ela me contou como tem sido desde o início, e ela disse que depois de algumas tentativas, ela percebeu que os grupos do WhatsApp para as turmas dela, para aquela realidade dos alunos que ela atende, funcionaram melhor. Então, ali na imagem, no cantinho, nós temos um exemplo ali, oitavo ano português, né? Então, o que ela fez? Ela criou um grupo por turma. Em cada turma, ela selecionou um aluno, uma aluna, para ajudá-lo, para ser ali um tutor. Ela me disse que esse aluno, em geral, ajudou mais a montar o grupo, a capturar os números dos amigos. No dia a dia, esse aluno não tem um trabalho, assim a realizar. Ele fica ali como mediador. Quem posta no grupo, apenas a professora e esse aluno. Os outros apenas visualizam. Para mandar o retorno, eles têm que mandar no individual da professora. E aí, o que ela faz? Ela posta a rotina de tarefas com base nos horários das aulas regulares. Então, um exemplo, ela tem aula de segunda-feira, terceira aula, nesta turma aí, oitavo ano. Então, o que ela faz? Ela posta as atividades, ela posta as explicações, vídeos, tudo o que, todos os comandos que ela tem que oferecer àquela turma é postado aqui. Ela me disse que, muitas vezes, ela posta arquivos, mas nem todos tinham acesso. Então, às vezes, ela abre o arquivo, printa o próprio arquivo de Word, por exemplo, que ela tenha criado, e manda em formato de foto. Segundo ela, para essa realidade dos alunos dela, foi a forma mais eficaz de conseguir um retorno e conseguir um engajamento dos alunos. E aí, ela envia comandos e tudo, e eles mandam feedback. E ela nos mandou aqui uma degustação de alguns exemplos que ela trabalhou com eles, mapas conceituais. Vejam que graça. Do lado esquerdo, foi uma atividade sobre tatuagem, que fazia parte lá do material do aluno, e eles fizeram a produção. Então, esse colorido de cima, dividiu ali em cinco campos, tem a história da tatuagem, alguns dizeres. O de baixo, que tem umas imagens coladas, ela também fala ali da história desde dos tempos mais antigos, antes de Cristo. Então, toda a evolução. E do lado direito da tela, nós temos uma outra atividade sobre a literatura de Cordel. Ficaram muito bonitos os trabalhos. parabéns, professora Beth. Ela disse que não consegue atingir 100% dos alunos, e isso é uma realidade de todos os professores. Mas aqueles que estão engajados, dão retorno, seguem as orientações. Quando eles têm dúvida, eles mandam para a professora. Ela me disse que criou uma rotina com eles. Então, eles têm ali uma agenda do horário de atendimento, que está dentro do horário dela de trabalho no regular, digamos assim. e ficou bem bacana. Ela utiliza, então, mais a ferramenta WhatsApp, como a grande maioria e de acordo com a nossa pesquisa. Pois bem, pensando nisso daí, eu havia, a Rosi e eu, havíamos recebido esse vídeo que ele dá dicas de como salvar arquivos recebidos pelo WhatsApp em nuvens. Nós sabemos que cada professor tem um domínio diferente das tecnologias e essa TPC de hoje, nós decidimos falar de tecnologia, de tecnologia, pensando aí nas estratégias que vocês têm utilizado. Então, nós achamos que esse vídeo era bem bacana, claro que alguns já sabem, já conhecem, mas nós temos que pensar em todos. Então, aquele professor que ainda não tem tanto domínio, que não sabe salvar em nuvem, com esse videozinho vai conseguir, tá bem? Depois nós podemos disponibilizar também apenas o vídeo para que possa ser revisitado sem ter que assistir a TPC completa, tá bom? Vamos lá, então. Bom, pessoal, hoje o que eu quero mostrar para vocês é uma dica de como armazenar as informações do WhatsApp em uma nuvem, ou seja, quando o aluno reclama que o celular está muito cheio, que não consegue baixar outras coisas, um aplicativo, não consegue pôr mais arquivos, ou quando um professor fala que quer guardar o seu material que está criando para o aluno como uma forma de evidência ou para montar um portfólio, montar um documento depois e quer armazenar, mas o seu celular já está cheio. A dica é armazenar nessa nuvem. Então, quero mostrar para vocês passo a passo. E vou mostrar uma aluna que eu vou chamar ela de Lília. Aqui, para eu ver as conversas dela, temos aqui todas as conversas que a gente teve, trabalhos, atividades que ela fez, vídeos, áudio, tudo que foi produzido está nessa parte. E o que eu vou fazer é justamente clicar nesses três pontinhos. Clicou em mais, eu vou procurar aqui, exportar conversa. Nesse exportar conversa, eu vou pôr incluir arquivos de mídia. Clicando nele, ele vai perguntar em qual lugar eu quero salvar. no meu caso, eu vou salvar no Google Drive. Você pode salvar em Dropbox, ou outro tipo de nuvem. Mas eu vou utilizar o Google Drive que você não precisa baixar nenhum aplicativo para ter ele. Automaticamente, ele já está no meu Google Drive e ele já está aqui com o meu e-mail. Aqui eu posso confirmar o e-mail, tá? E aqui já tem uma pasta que ele vai selecionar. Então, só que eu quero criar uma pasta para mim. Eu não quero misturar arquivos pessoais com trabalhos de escola. Então, eu vou clicar aqui na pasta e ele vai chegar na pasta que eu estava utilizando. Só que eu não quero nessa. Eu quero fazer uma pasta só para os trabalhos que eu estou fazendo agora. Então, vou clicar nessa seta até chegar em meu Drive. Cheguei em meu Drive, eu vou criar uma pasta para mim. Então, eu vou clicar aqui. Nessa parte aqui, eu não estou desenhando uma pasta e o sinal de mais. Eu vou chamar essa pasta de matemática sétimo ano. O que eu vou fazer aqui é justamente criar um lugar para ser armazenado. Então, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de matemática que vai ser meu conteúdo. Depois, eu vou criar uma pasta para a sala de aula sétimo ano. E depois, eu vou criar uma pasta para a Lília só para ficar mais fácil. Você pode criar um sistema que você achar melhor. Isso aqui é só uma sugestão. Então, aqui eu vou pôr sétimo ano e vou criar essa pasta. Automaticamente, ele já vai entrar nessa pasta sétimo ano. Então, agora, eu vou criar uma pasta para o sétimo A. Criei essa pasta para o sétimo A e automaticamente ele já entrou dentro dessa pasta. O que eu vou fazer agora é criar uma pasta para a Lília. Então, por exemplo, vamos supor que a Lília, o número da chamada dela é 10. E vou pôr aqui o nome dela. Criei a pasta, vou clicar aqui em selecionar. Quando eu clico em selecionar, ele vai mostrar de novo os arquivos que tem, a pasta que está sendo e eu vou clicar aqui em salvar. agora, todos os arquivos que eu tenho vão para aquela pasta. Se eu clicar aqui agora no meu Google Drive, só como exemplo para vocês verem, aqui eu vou procurar no Google Drive, matemática, já vai aparecer o sétimo A, que é a pasta que eu tinha criado, aqui a pasta da Lília, aqui eu tenho tudo que ela produziu, arquivos de áudio, vídeo, imagens, textos, arquivos em PDF e por último ele aparece as conversas que a gente teve pelo WhatsApp. Aparece num texto um pouco complicado, uma primeira leitura você vai achar complicado, mas você vai ver que ele é bem simples de entender à medida em que você compara o que você fez com o trabalho, se ele tem marcado o dia e a hora que foi feita a primeira conversa, a segunda, a sua resposta e vai vir escrita a palavra anexo indicando qual imagem que é daquele texto. Então, se eu pegar aqui um anexo que tem aqui, por exemplo, ele fala sobre a imagem, se eu clicar aqui eu vou encontrar aqui fora essa imagem. Então, ficam todos os arquivos guardados dentro dessa pasta. Bom, pessoal, hoje o que eu quero mostrar para vocês é uma dica de como Bom, bem bacana, não é? Imagino aí que muitos já conheçam. Dentro dessas nuvens também é possível você guardar fotos da sua galeria, vídeos, arquivos de texto, livros, PDF, tudo o que você recebe. A Juliana Moleiro de tecnologia, ela sempre nos dá a dica de usar OneDrive, porque nós temos aí o e-mail da Microsoft que é aquele arroba professor e o outro e-mail que é do Google que é o arroba prof. Qual a diferença? No do Google Drive nós temos 15, é o tamanho, 15 gigas o tamanho da nossa memória e do OneDrive eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que é um tera imensa memória, cabe tudo. Então eu me habituei a salvar tudo no OneDrive que foi assim que a Juliana me ensinou. Eu utilizo muito o e-mail do Google, utilizo o Google Drive, utilizo todas essas coisas para outros recursos, mas para salvar bastante arquivos, livros, PDF, PPT, tudo, eu costumo salvar no OneDrive que é aquele arroba professor.educacau sp.gov.br tá bom? Vamos avançar um pouquinho? Então olha só, pensando aí nesses recursos que vocês utilizam, pensando que a maior parte de vocês colocou que utiliza o WhatsApp, hoje a gente vai falar um pouquinho do Google Forms, do Google Formulário. A Rosi e eu ficamos estudando vários dias aí tudo de tecnologia, a Juliana também nos ajudou, a Juliana é uma pessoa que sempre se dispõe, ela o tempo todo está socorrendo dos professores coordenadores, eles perguntam alguma coisa, ela corre atrás, ela disponibiliza, e aí eu acabei encontrando esse vídeo, ele é curto, bem condensado, e dá uma pincelada de como se monta o Google Forms. Na verdade, gente, eu já uso o Google Forms há bastante tempo, mas eu confesso que eu aprendi a usar não assistindo uma vez, eu aprendi a usar assistindo, pausando e montando simultaneamente. Então, nós vamos deixar disponível o link depois só desse vídeo também, para que vocês possam fazer isso. Ele agiliza muito o nosso trabalho, por quê? Apesar de ele dar um pouco de trabalho no começo para você aprender a manipular, quem ainda não sabe, depois que você pega o jeito, fica rápido, e ele gera uma planilha onde você consegue ver ali os resultados do aluno, então ele é um recurso muito prático, ele monta aqueles formulários como o que nós mandamos de pesquisa para vocês, por exemplo, foi montado no Google Forms, e dali nós já pegamos o percentual e descobrimos que a maior parte utiliza como recurso o WhatsApp para atingir o aluno nesse momento, tá bom? Esse rapaz, ele explica assim de uma maneira bem bacana, bem didática, esperamos que vocês gostem, daqui a pouco eu volto, deixa eu encerrar meu microfone. Muitos alunos meus ficam bastante impressionados com o que é possível fazer com o Google Forms, dependendo do que você vai fazer com ele, vai perceber que ele tem superpoderes, por exemplo, você sabia que é possível fazer um teste, uma prova, que mostra o resultado final para os alunos, mostra feedback, dizendo por que está errada a pergunta, por que está certa, tem muita coisa que é possível fazer no Google Forms e eu resolvi gravar esse tutorial para te ajudar. Ele está dividido em cinco partes, eu começo com as configurações básicas, depois nós montamos um formulário mais simples, depois sofisticamos esse formulário com respostas condicionais, ou seja, se eu responder isso, vou para essa outra sessão para continuar respondendo. No quarto bloco de explicações, você vai descobrir como criar o teste, como colocar notas, respostas, feedback, tudo isso, e finalmente, no quinto bloco, como é que você pode analisar, para onde vão essas respostas e como levar essas respostas para o Google Planilha e depois exportar para o Excel se você quiser. Você que acompanha o meu conteúdo sabe que existe um caminho rápido para chegar nos serviços do Google, então vamos lá, forms.google.com O Google tem alguns modelos que você pode utilizar, mas o nosso plano hoje é entender como construir um formulário, então vamos clicar aqui em branco e vamos começar do zero. Então ignore por enquanto essa parte central que o Google já colocou como sugestão para o seu formulário e vamos aqui ao topo, vamos entender o que são esses ícones. A paleta de cores permite algumas configurações, por exemplo, você pode escolher uma imagem para o cabeçalho, ele já apresenta algumas possibilidades, você pode subir a sua própria imagem também, vamos capturar essa aqui do microfone e inserir. Você pode também personalizar a cor alterando para algumas cores que o Google apresenta para aquela imagem ou criar a sua própria cor, escolher a sua própria cor. Vamos utilizar aqui o meu verde padrão. Ele mudou todo o tema do formulário para o verde que eu utilizo. Depois nós temos esse olho, ele mostra como vai ficando o formulário para quem vai responder as perguntas. A engrenagem mostra algumas configurações, os formulários do Google podem ser preenchidos com um e-mail, um cadastro ou sem cadastro. Se você quiser coletar o e-mail da pessoa, evidentemente você tem que preencher a opção coletar endereços de e-mail. Nesse caso, ela vai ter que se cadastrar. Eu evito isso para não ter mais uma dificuldade, mas é uma possibilidade. Limitar a uma resposta significa que você precisa ter o cadastro do e-mail da pessoa para que o Google saiba que ela já foi respondida. Também não é algo extremamente importante no tipo de pesquisa que eu faço, mas se for algo essencial para a sua pesquisa que tem apenas uma resposta, marque aqui. Participantes podem editar após o envio e ver gráfico de sumário e respostas de texto. Ou seja, como o próprio nome diz, ele pode editar a pesquisa depois de enviar e ver a resposta dos demais. Não aparece o nome, aparece apenas um gráfico mostrando que os outros já responderam. Normalmente, eu não marco nada disso, mas fica a seu critério. Mostrar barra de progresso, eu gosto de marcar, ele mostra uma barra de quanto eu já respondi do formulário. Se forem poucas perguntas, duas ou três, também não há necessidade porque aparece tudo em tela. Embaralhar a ordem das perguntas, eu acho que é muito mais para quem está fazendo um teste, uma prova, para misturar o tipo de formulário. Eu nunca usei essa opção, então ele vai misturar a ordem toda vez que uma nova pessoa responder aquele formulário. Mostrar o link para enviar outra resposta permite que a pessoa que respondeu clique naquele link, envie aquele link para uma outra pessoa responder. E aqui é a sua mensagem de gratidão pela pessoa ter respondido o seu formulário. Por exemplo, obrigado, mas evidentemente pode ser algo mais sofisticado. Os testes são como provas online, você pode ativar um formulário para ele se tornar um teste, você pode enviar a nota das pessoas, informação, se ela errou, acertou a pergunta, dizer por que ela acertou, por que ela errou. É algo que nós vamos ver especificamente na parte 4 do vídeo, então eu vou deixar isso aqui para depois. Vamos adiante. Enviar. Eu normalmente não utilizo a sua opção, prefiro enviar o link que eu posso configurar de forma melhor, mas existe aqui a possibilidade de você já encaminhar um e-mail por aqui. A segunda opção é justamente o link, eu prefiro enviar por link e você pode inclusive encurtar esse link e aí você pode formatar um e-mail, colocar dentro de um e-mail, de algum formulário, mensagem, como você quiser, basta mandar esse link e as pessoas vão poder acessar o formulário e responder. E finalmente você pode incorporar esse formulário no seu site. A incorporação é algo relativamente simples, se você conhece um pouquinho de HTML, você sabe como fazer isso. Em algumas plataformas de blogs e sites, você pode clicar no botão incorporar e basta copiar esse endereço para incorporar, ou seja, o formulário vai ficar dentro de uma página do seu próprio site. Vamos então construir o nosso primeiro formulário. Esses blocos, eles podem ser adicionados ou removidos a qualquer momento. Vou remover esse bloco aqui para ficar mais fácil. Esse aqui é o nome do formulário. Você pode incluir um nome e uma descrição. Eu recomendo também que você altere o título para o nome do formulário para ficar mais fácil encontrar esse formulário lá no seu Google Drive no futuro. O botão de adição é o que nós vamos utilizar com mais frequência. Ele adiciona um novo bloco. Esses blocos podem, inclusive, ser movidos de uma posição para outra, mas existem outras opções. Eu posso adicionar perguntas que eu já tenho de um outro formulário, trabalhar na inclusão de uma sessão de texto para explicar alguma coisa que virá a seguir, adicionar uma imagem dentro do meu formulário. Essa imagem pode vir do seu computador, do Google Fotos, do Google Drive. Se você preencher um título, ele vai aparecer no formulário final. Se você não preencher, no caso aqui, vai aparecer apenas a imagem. Vamos aproveitar para aprender como mover esses blocos. Eu posso carregar esse bloco aqui para cima e ele vai mudar de posição. Por hora, vamos remover esse título. Nós temos também a inclusão de vídeos do YouTube e a inclusão de novas sessões. A sessão é um novo formulário dentro desse formulário. Nós vamos utilizar isso na terceira parte dessa aula, onde daqui a pouquinho você vai entender o que é uma sessão. Dentro da pergunta, eu posso escolher o tipo de pergunta, ter uma resposta simples, eu posso ter uma resposta maior em forma de parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção e assim por diante. Posso, inclusive, pedir que a pessoa envie um arquivo. Esse arquivo depois vai ficar dentro do seu Google Drive. Vamos começar com algo básico, a resposta curta. novamente nós vamos escolher resposta curta e finalmente múltipla escolha. Eu posso também tornar as respostas obrigatórias ou não. No caso, eu vou tornar todas elas obrigatórias. E nós já temos o nosso primeiro formulário. Basta clicar aqui no enviar, escolher a forma de enviar, conforme eu disse, eu prefiro a forma com o link e com esse link a pessoa vai poder responder o formulário. Antes de enviar, você também pode ver como ficou o formulário clicando no olho. Então é assim que o seu formulário ficará. Ele mostra o nome, a descrição, indica que as opções com asterisco são obrigatórias. Basta que a pessoa preencha. Essa é a barra de progresso que eu mencionei no início. Quando o formulário é pequeno, não faz muito sentido, mas se o formulário é muito grande, é interessante ter essa barra de progresso e enviar. Nós vamos receber a mensagem, no caso, era uma mensagem simples apenas dizendo obrigado. Vamos agora sofisticar um pouco mais com respostas condicionais. Dependendo da escolha que eu fizer, eu vou ser encaminhado para um outro grupo de perguntas. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal porque eu compartilho muito conteúdo várias vezes vezes por semana. Lembra que eu mencionei as sessões? É a hora de criarmos uma nova sessão. Eu vou criar uma sessão chamada Evernote, por exemplo. Vou copiar aqui para utilizarmos essa mesma descrição em outra sessão. Então, nós temos aqui sessão 2, eu vou criar uma sessão 3. e quando eu fui criar as sessões, eu acabei criando no meio do formulário. Não tem problema, basta você mover o bloco e ajustar o formulário da forma como você quiser. Perfeito. Agora nós temos uma linha que vai começar com o nome do formulário, uma imagem que está enfeitando aqui, não precisávamos dessa imagem, mas quis botar aqui o elefante, nome da pessoa, e-mail da pessoa e que tipo de conteúdo você mais gosta. Agora eu preciso fazer com que cada um desses elementos mande a pessoa para determinada sessão do meu formulário. Para fazer isso, clique nos três pontos e escolha ir para a sessão com base na resposta. Percebe que agora eu tenho como escolher a sessão de acordo com a resposta que a pessoa dá. Então nós temos aqui a sessão número 2, que é Evernote, eu vou escolher a sessão número 2, a sessão número 3 é Trello, a sessão número 4 outros serviços do Google e outros é outros, a sessão número 5. Então agora, a partir do momento que a pessoa dá uma resposta, ela vai cair na outra sessão. E aqui agora nós podemos criar subformulários. Posso adicionar abaixo do Evernote. Vou tornar essa resposta obrigatória. Agora vamos fazer uma experiência. nós não concluímos o trabalho da subdivisão do Evernote. Quando ele passar para a sessão Evernote e você responder a sessão do Evernote, ele vai cair na sessão do Trello. É preciso corrigir isso. Já já nós voltamos lá. Então eu vou escolher Evernote, ele vai me mandar para aquela sessão chamada Evernote. Vou dizer, por exemplo, o computador e aí eu vou próximo. Olha o que vai acontecer. Ele vai cair na sessão do Trello. Vamos entender o que está acontecendo de errado aqui? O problema está que eu não concluí o processo. Ele diz continuar para a próxima sessão. Eu preciso que eu tenha um outro elemento do Evernote ou que eu envie o formulário. Quando termino aqui o processo eu tenho que concluir. Porque se eu não concluir ou criar novas etapas ele vai passar para a próxima sessão. Vamos tentar novamente? Agora, quando eu escolho o computador eu só tenho uma opção enviar. E aí eu vou receber a mensagem de obrigado e o link se eu quiser enviar essa resposta novamente ou mandar esse formulário para uma outra pessoa. Chegou a hora de transformar o nosso formulário em um teste em uma prova. Clicamos na engrenagem e eu vou ativar a opção criar testes. Eu posso informar a nota para a pessoa imediatamente. Posso trabalhar nas respostas erradas, corretas. Vamos deixar tudo isso aqui ativo e eu vou te mostrar como configurar cada uma dessas opções. vou escolher múltipla escolha. Faltou mencionar qual o tamanho máximo de uma nota no Evernote na conta gratuita. A resposta correta é essa, então nós vamos trabalhar nessa resposta. Marco ela como correta e vou adicionar um feedback da resposta. 250 megabytes são possíveis apenas na conta premium. Resposta correta para salvar. Quantos pontos vale essa pergunta? Um ponto. Vamos adicionar mais um bloco na prova. Múltipla escolha e agora vamos trabalhar nas nossas respostas. A resposta correta é esta. vai valer também um ponto e adicionar feedback. nos dois casos eu consigo colocar um link. Por exemplo, eu posso colocar aqui a página oficial de ajuda do Evernote incluir o link com um determinado texto ou eu posso incluir um vídeo um vídeo do YouTube adiciono um vídeo que eu quiser aqui como uma forma de explicar aquele conteúdo da forma correta. Daqui por diante nós vamos terminar o formulário enviar formulário. então depois que eu respondi essa última pergunta eu vou receber a opção para enviar o formulário. Eu vou errar a resposta para que você veja o que vai acontecer e essa aqui eu vou acertar enviar. Imediatamente agora eu tenho o botão ver pontuação e eu posso ver como eu me saí na prova. Os itens que não tem pontuação aparecem em branco mas aqui eu já tenho as respostas. Qual o tamanho máximo de uma nota no Evernote? Está vermelho? Eu errei. Ele mostra a resposta que seria correta e aqui embaixo o feedback. 250 megabytes são possíveis apenas na conta premium. Na de baixo eu acertei eu recebi o parabéns. O conteúdo que eu produzo aqui no canal tem sido útil para você. Que tal fazer parte do Clube do Café? Você ajuda a manter o canal e ainda ganha mais conteúdo exclusivo para membros. Vamos agora para o último bloco de explicações como ver os dados que você coletou do formulário e como levar esses dados por exemplo para o Google Planilhas e Excel. Você já deve ter percebido que à medida que nós fomos respondendo foram aparecendo aqui respostas. Temos três respostas no formulário. Clicando aqui nós temos acesso a uma série de estatísticas e eu posso também guardar esse conteúdo no Google Planilhas. Mas vamos por partes. Aqui eu tenho um resumo das respostas. Ele faz uma coletânea de quantidades de todas as respostas quem respondeu. Eu posso também analisar por pergunta. Posso escolher o tipo de pergunta que eu quero. No caso onde você mais usa o Evernote duas respostas e posso também analisar por pessoas respostas que foram dadas por pessoa. Claro que eu posso limpar esses dados posso imprimir esses dados. Mas o mais interessante é o que eu posso fazer em termos estatísticos. Como é que eu posso trabalhar com esses dados? Eu posso criar uma planilha no Google Planilhas para onde esse conteúdo vai ou utilizar uma planilha que já existe. Essas e outras definições podem ser feitas aqui nesses três pontos. Algo que eu acho interessante é receber uma notificação por e-mail para cada nova resposta. Então você vai receber essa notificação se for um formulário para muita gente melhor não deixar isso ligado. Se for um formulário mais restrito poucas pessoas ok. Caso contrário o seu e-mail vai chover de respostas. E aqui eu posso selecionar um destino para resposta ou seja eu posso criar uma nova planilha ele cria com o nome do formulário ou eu posso selecionar lá no meu Google Drive uma planilha que já existe basta clicar aqui e escolher uma planilha lá. Vamos criar uma nova planilha e agora todos os elementos dessa estatística estão lá na planilha basta clicar aqui vamos até a planilha com todas as respostas aparecem aqui e pode inclusive exportar essa planilha para Excel e é claro você pode também acessar a sua planilha a partir do Google Drive o formulário também está dentro do seu Google Drive repetindo aquela dica visite forms.google.com você pode acessar para editar modificar desativar e fazer o que você quiser com este formulário já conhecia todos esses recursos do Google Forms tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui comente aqui embaixo se você já usa se não usa o que você acha bom pessoal esperamos que tenham gostado aí da aula desse professor só um minutinho desculpa ele explica bem não é e olha só pegando um gancho naquilo que ele ensinou eu montei aqui rapidamente uma explicação de gamificação usando Google Forms é uma brincadeirinha que eu resolvi fazer para vocês perceberem como dá para evoluir eu já estou habituado com o Google Forms então que tal experimentar uma gamificação e para aqueles que ainda não tem o hábito de utilizar que ainda não estão familiarizados com a ferramenta tentem vale bastante a pena apesar de parecer muito difícil com o dia a dia vai se tornando fácil igual foi quando começamos a usar as redes sociais por exemplo quem se lembra a gente sofria clicava errado enfim o hábito faz com que a gente fique por dentro e a gamificação é bem interessante vai utilizar aquilo que ele explicou para montar a gamificação eu utilizei um recurso também o que eu fiz eu peguei um arquivo de powerpoint e fui printando enquanto eu montava um depois eu escolhi a opção de gravar a minha voz dentro do ppt dentro do powerpoint e ao invés de salvar o powerpoint lá no campo de onde você salva eu exportei esse powerpoint quando você clica em exportar ele pergunta lá o que você quer fazer com aquilo e eu transformei em vídeo então o que vocês vão assistir como um vídeo com a minha voz falando ali explicando na verdade é um recurso que vocês também podem utilizar hoje não dá tempo de demonstrar mas se vocês tiverem curiosidade coloquem no chat num outro momento a Rosi eu ou disponibilizamos um link ou a gente mostra aqui como que monta esse do ppt tá bom vou arrastar aqui para baixo agora vamos falar de gamificação usando google forms bem a primeira coisa que você precisa observar é se você está logado com a conta correta afinal todos temos diversas contas então verifique se aquela conta que aparece aqui com a sua foto ou a inicial do seu nome é exatamente a conta que você está utilizando para o trabalho verificada a conta você vai clicar onde está indicado com a seta verde que são esses pontinhos aqui clicando nesses pontinhos abre uma janela de aplicativos que você tem escolha pode ser que não seja o terceiro porque eles aparecem na ordem do uso e você vai procurar a opção drive assim que você clicar em drive vai abrir uma nova janela que tem essa carinha aqui de baixo e você vai clicar onde está escrito novo clicando em novo vai abrir toda essa gama de opções você vai clicar em mais e em seguida formulários do google é importante quando abrir a próxima página que você verifique se você escolheu um formulário em branco no meu computador já está configurado para que sempre abram páginas em branco mas em alguns computadores pode ser que haja determinados modelos com alguns fundos enfeites eu sugiro que num primeiro momento utilize o formulário em branco afinal ele vai ser mais fácil de manipular você não vai precisar apagar nada você vai apenas inserindo as coisas que você quer feito isso vai abrir a página do seu formulário você vai ter dois ícones perguntas e respostas deixe sempre nas perguntas neste cantinho não vai ter esse nome game quem deu esse nome fui eu o nome que eu dei para o meu arquivo você colocará neste campo o nome que você deseja neste campo indicado com a seta verde automaticamente ele muda o nome aqui também está bem? em seguida você tem espaço para fazer uma descrição como se você estivesse conversando ali com o aluno então eu coloquei um breve momento dizendo que ele aprendeu gêneros textuais mais e aí o que vai acontecer ok? em seguida cada vez que você clicar nesse mais você insere uma pergunta nessa primeira etapa você pode inserir quantas você quiser eu inseri apenas nome completo porque o intuito era fazer apenas uma demonstração para vocês mas vocês podem colocar um campo com nome completo como não é uma múltipla escolha eu deixei escolhido esta opção resposta curta clicando aqui neste cantinho você tem diversas opções múltipla escolha resposta curta resposta longa e você seleciona aquela que se adequa àquilo que você quer para nome completo resposta curta é suficiente gosto de deixar as perguntas como obrigatória para isto basta mexer aqui nesta bolinha está bem? então é assim que ficará a primeira parte lembrando que você pode inserir se você clicar aqui onde parecem duas folhas você vai duplicar o que isso significa? você já tem essa perguntinha nome completo se você clicar para duplicar abaixo dela aparece uma idêntica e aí você vai onde estiver escrito nome completo na segunda e coloque e-mail e você pode duplicar você pode pedir nome completo e-mail série e por aí vai tá bem? este é um primeiro momento até aqui imagino que não haja novidades para vocês quanto a manipulação do Google Forms em seguida eu como disse a vocês optei apenas por nome completo e coloquei aqui leia atentamente porque ao invés de inserir um texto eu optei por inserir uma imagem então eu vou clicar neste símbolo e já alterei aqui para múltipla escolha porque eu vou anexar uma imagem que é um texto e em seguida vou colocar duas opções ok? observem como é a página assim que eu clicar aqui neste símbolo de imagem bem quando eu clico em imagem ele abre uma caixinha como esta aqui do cantinho é uma página para você anexar aqui tem procurar eu escolhi esta primeira opção fazer upload por quê? porque eu tenho esta imagem salva dentro da memória do meu computador ok? e aí você pode inclusive procurar no Google aqui é bem bacaninho em seguida anexou esta é a imagem que eu selecionei o meu texto ok? entrevista com o vírus e tal e aí lembrando que eu deixei escolhido múltipla escolha o que eu vou fazer? eu onde estava escrito múltipla escolha coloquei como primeira opção este texto é uma entrevista e como segunda este texto contém uma entrevista coloquei as minhas opções e em seguida aqui é o pulo do gato nesses três pontinhos aqui do canto depois que eu inseri as respostas que eu queria quando eu clicar abre esta janela e eu tenho que escolher esta opção aqui ir para a sessão com base na resposta o que que significa isso? ir para a sessão com base na resposta significa que se meu aluno escolher a resposta de cima ele vai para uma sessão baseado nisso que ele colocou que seria a resposta errada se o aluno clicar a resposta de baixo que é a correta ele vai para outra sessão ou seja ele vai para outro caminho ele não vai para a mesma tela essa é a diferença de um Google Forms comum para um Google Forms gamificado como a gente diz então o aluno vai para uma página ou outra dependendo daquilo que ele responde ok? bem feito isso né clicando lá e colocando essa opção ele abre esta seguinte fala continuar para a próxima sessão isso daqui é um comando automático e aí o que que eu vou fazer? eu não tenho sessões eu tenho apenas a que eu já comecei que vai ser automaticamente chamada de um o que que eu vou fazer agora? eu não coloquei duas respostas aqui então aqui eu vou clicar duas vezes nesse símbolo que parece um sinal de igual ou dois retângulos sobrepostos clicando duas vezes aqui eu vou estar abrindo a sessão 2 e a sessão 3 ou seja eu vou jogar quem responder isto para a sessão 2 e jogar quem responder isto para a sessão 3 então vamos lá vou dar dois cliques aqui em seguida eu deixei desta maneira apenas para exemplificar depois eu vou alterar o que está escrito no campo aqui 2 e 3 mas observem ele criou a sessão 2 de 3 e criou a sessão 3 de 3 para eu não me perder enquanto eu faço a atividade afinal de contas é um recurso diferente o que eu fiz? peguei a resposta 1 e copiei aqui este dentro da sessão 2 de 3 e peguei a resposta 2 e copiei aqui embaixo dentro da sessão 3 de 3 apenas para eu me localizar daqui a pouquinho já vou alterar isso ok? em seguida como eu tinha clicado aqui e criado as sessões 2 e 3 o que acontece nesta tela abrem quando eu clico neste triângulozinho abrem várias opções abrem ir para a sessão 1 ir para a 2 ir para a 3 então o que eu vou fazer quem escolheu a primeira resposta eu vou direcionar para a sessão 2 e quem escolher esta resposta eu vou direcionar para a sessão 3 e é aqui clicando neste triângulozinho que eu faço esta escolha bem como eu disse a vocês eu alterei o que estava escrito aqui eu criei uma tela que mostra ao aluno que ele errou como o intuito deste game não é gerar uma nota ele não é uma tarefa para nota ele é uma lição para que o aluno reforce as aprendizagens e seja capaz dentro do game de rever aquilo que ele não tem entendido muito bem é apenas um jogo mesmo ok então coloquei que pena você não acertou observe e coloquei aqui uma breve explicação que há vários gêneros textuais como ele estudou e que ele deve revisitar o material estudado em sala ou seja caderno anotações material do aluno enfim tudo aquilo que ele produziu com vocês aí durante esta etapa em seguida olha que interessante dentro dessa sessão 2 de 3 eu escolhi que o aluno deveria ir para a sessão 1 tá vendo após a sessão 2 ir para a sessão 1 o que isso significa eu programei desta maneira você pode escolher clicando na setinha que abre bem aqui para que sessão o aluno vai então ele está na 2 você pode escolher ele pode ir para 4 para 5 quantas você criar mas eu escolhi para ele voltar para 1 o que isso significa o aluno que errar ele vai ler a tela de erro tem o comando de revisitar o material escolar e ele vai voltar para o texto para que ele leia o texto novamente depois de ter feito a revisão da aprendizagem ok isso foi uma opção minha tá você pode montar de outra maneira de acordo com a sua criatividade bem encerrado aqui a sessão 2 dentro aqui da sessão 3 o que eu fiz mantive a resposta este texto contém a entrevista pois um textinho bem simples aqui de parabéns muito bem vamos continuar e aí dentro da sessão 3 eu vou clicar neste mais o que é este mais ele abre perguntas por quê o que é uma sessão a sessão não é a pergunta não a sessão é uma página dentro da página eu posso ter perguntas dentro da sessão 2 eu não criei perguntas eu criei apenas o título da página os dizeres e quando o aluno tentar avançar ele vai voltar para o texto para a sessão 1 já na sessão 3 o aluno acertou ele está pronto para avançar então eu vou clicar e criar aí uma pergunta dentro da sessão 3 observem bem se vocês virem aqui está a sessão 3 eu havia clicado no mais e abriu o espaço eu digitei a pergunta né embora o título seja entrevista com vírus podemos ver que na realidade o gênero entrevista está dentro de outro gênero textual que possui balões de fala e figuras desenhos qual seria esse gênero e aí coloquei uma duas três opções feito isso o que eu devo fazer escolher novamente os três pontinhos porque quando eu escolho os três pontinhos ele vai dizer que dá direito a ir para outra sessão então vou clicar aqui e olha o que vai acontecer só de clicar ali ele abriu estas opções quando eu clico nesta mini setinha esse triângulo aí o que eu fiz olha que interessante a resposta um está correta então eu disse que o aluno que clicar vai para a sessão quatro que é a próxima sessão né criada aqui o aluno que escolher a opção dois ele errou ele vai voltar para a sessão dois vai ler a tela de erro vai voltar para a sessão um e vai começar tudo de novo e aqui embaixo novamente texto jornalístico também não é a certa o aluno vai também para a tela de erro que vai redirecioná-lo ao texto e daqui por diante segue esta mesma lógica porém quando eu inseri aqui uma nova sessão eu já não vou trabalhar mais com este texto isso foi uma opção minha também apenas para exemplificar para vocês o próximo é um texto mesmo que não é uma imagem é um texto escrito em palavras e aí deste texto em diante o aluno não vai voltar de novo para essa imagem dos quadrinhos ele vai avançar apenas quando ele conseguir acertar até que ele chegue nesse texto se ele errar nesse texto pessoal eu vou direcioná-lo onde? na página 4 que é a página deste texto está bem? depois que você terminou bom essa parte aqui eu não vou colocar senão vai ficar muito longo mas já é a parte ali que o rapaz tinha mostrado no primeiro vídeo onde você visualiza e onde você faz para enviar agora vou mostrar para vocês agora como ficou o produto vou mostrar só um pedacinho aqui é a tela do meu celular eu usei um aplicativo que grava o que você faz no celular chama X Recorder e aí vou mostrar para vocês só um pedacinho tá bom? olha como fica aqui na prática vamos lá bem já deixei aberto aqui uma pastinha que eu tenho dentro do meu WhatsApp e esse link em azul é o link do Google Forms então vou clicar nele e ele vai me redirecionar lembrando que este link eu configurei para uso apenas com e-mail institucional então só vai funcionar se você utilizar arroba prof.educacau.sp.gov.br e abrir o game não vou ler todos os itens senão o vídeo fica muito longo mas vocês vão receber o link tanto no chat ao vivo agora quanto lá na descrição do vídeo ele vai ficar salvo para vocês revisitarem então tem uma introdução o título eu deixei game e coloquei que o aluno já estudou vamos lá para o desafio então tem que preencher com o nome completo em seguida vai ter o primeiro texto aquele lá entrevista com o vírus que são os quadrinhos e aí as duas perguntas eu vou escolher a primeira opção para vocês verem o que vai acontecer escolhi próxima ele me deu uma página de erro que pena você não acertou observe e aí tem uma explicação sobre gêneros textuais e diz para o aluno revisitar o material didático dele para avançar quando ele clica em próxima ele volta para aquela tela o meu nome já está lá o nome já fica e aí vai ler novamente o texto e dessa vez eu vou acertar escolhi a segunda opção vou avançar ele dá uma outra página este texto apresenta uma entrevista dentro de uma HQ muito bem vamos continuar e aí ele dá uma nova pergunta novamente muito bem pessoal por enquanto é isso espero que vocês tenham gostado por enquanto eu sei que é muita informação que é muita coisa mas o nosso intuito é que vocês revisitem esse vídeo caso tenham vontade aí de montar Google Forms eu garanto a vocês que apesar de dar um pouco de trabalho para aprender ele é um recurso muito rico ele agiliza o seu trabalho depois você pode montar Google Forms para diversas turmas utilizando um Google Forms tem uma maneira também de por exemplo montei esse ano utilizei ano que vem eu consigo limpar as respostas adaptá-lo exportar mudar uma coisa ou outra e reutilizar então ele é um recurso bem bacana tão bacana quanto é você criar uma prova no Word e guardar esse arquivo para reutilizar outra vez tá bom eu vou encerrar um pouquinho a minha fala por aqui que eu já falei bastante e vou passar a palavra à Rose Rose Oi Thaís tudo bem? tudo bem vou fechar meu pessoal pode fechar então pessoal dá a impressão que é muito complexo que é muita coisa são muitos detalhes de fato porém nós estamos em fase de aprendizado de descobertas nós fomos obrigados a entrar nesta fase descobertas e eu penso que quanto mais dispositivos nós tivermos à nossa disposição e sabermos usar esses dispositivos melhor para nós e mais nós vamos alcançar o nosso aluno tá bom? eu vou trabalhar um pouquinho com vocês vou compartilhar a minha tela aqui só um instantinho muito bem então pessoal então nós estamos continuando né com o trabalho com a tecnologia e eu achei por bem né alguns recebi alguns pedidos ah nós não lemos a máquina do mundo não trabalhamos a máquina do mundo então o que que nós fizemos eu resolvi montar algo ligado a tecnologia envolvendo a máquina do mundo ok? vamos passar mais um pouquinho você tá vendo aí Thaís tá tudo certo? sim está está ótimo a imagem só para nós lembrarmos né o a máquina do mundo do Carlos Drummond de Andrade ele é na verdade um intertexto né é um intertexto de um dos cantos do canto 10 né ou do canto 10 e da estrofe 80 de Os Lusíadas tá então vocês têm aqui um trechinho de Os Lusíadas né vez aqui a grande máquina do mundo etérea e elemental que fabricada a si foi do saber alto e profundo que é sem princípio e meta limitada quem ser quem derredora este rotundo globo e sua superfície tão limada é Deus mas o que é Deus ninguém o entende que há tanto engenho humano não se estende ok? então nós vamos começar aqui a máquina do mundo do do Carlos Drummond de Andrade eu não vou passar o áudio inteiro né eu fiz o áudio inteiro do do poema máquina do mundo nós tentamos captar dos alunos mas nós não conseguimos né então eu fiz um áudio mas nós não vamos passar todo para não cansar vocês né então vamos passar somente a leitura destas duas estrofes e já vamos para nosso para o nosso estudo de caso ok? vamos lá A Máquina do Mundo Carlos Drummond de Andrade para quem para quem de a romper já se esquivava e só de a ter pensado se carpia abriu-se majestosa e circunspecta sem emitir um som que fosse impuro nem um clarão maior que o tolerável pelas pupilas muito bem eu peguei um trechinho antes né para que desse um contexto legal uma leitura legal tá bom? mas vamos passar mais um pouquinho A Máquina do Mundo Carlos Drummond de Andrade um pouquinho pessoal desculpa e como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas muito bem nós já dissemos para vocês no ATPC anterior que o Claro Enigma ele é formado por seis partes né e A Máquina do Mundo é a sexta parte e ela é composta de dois poemas ok? hoje nós vamos falar só da Máquina do Mundo tá? no nosso primeiro estudo de caso nós temos aqui a professora Maria Pia que ela precisa trabalhar um texto argumentativo tá? preocupada em alcançar o máximo de aluno nesses tempos de afastamento ela está com o mesmo problema no Google Classroom ninguém entra ela manda mensagens pelo WhatsApp ninguém responde mas a professora ela vai ela vai se reinventando a cada dia para que alcance para que consiga alcançar os alunos da melhor forma possível ela precisa neste momento abordar uma das uma das habilidades do terceiro bimestre que envolve texto argumentativo do terceiro ano do ensino médio tá? e o que que ela faz né? ela precisa trabalhar texto argumentativo então preocupada em alcançar o máximo de aluno nesses tempos de afastamento ela preparou da seguinte forma a sua atividade primeiro ela enviou um áudio com a leitura de todo o poema para os alunos depois de discutir com eles este poema né? a máquina do mundo pelo WhatsApp e notificá-los sobre a atividade que seria postada ela postou no Google Classroom da seguinte forma esta atividade aqui nós temos a telinha do Google Classroom tá? professores de anos finais e médio né? é a professora Maria Pia e o nome da atividade dela está aqui ó a máquina do mundo de Carlos Drummond de Andrade ela passa uma instrução para os seus alunos para os seus meninos olha aqui assista ao vídeo produzido por alunos ela essa professora ela teve é um certo cuidado em pegar um outro objeto de comunicação para ajudar o entendimento dos alunos a respeito deste poema tá? então ela captou na internet uma explicação né? gravada por alguns alunos né? de outra escola certamente mas que ela achou bastante propício e ela também postou este vídeo aí no Google Classroom para que os alunos tivessem acesso certamente ela não teria conseguido pelo WhatsApp porque é um pouco pesado o vídeo e ela não conseguiria tá? o vídeo é esse nós vamos assistir ele é rapidinho são sete minutinhos tá bom? mas é um vídeo bastante interessante Oi na vídeo aula de hoje nós vamos falar sobre o livro Clara Enigma de Carlos Drummond de Andrade mais especificamente da parte 6 A Máquina do Mundo bom a parte 6 ela é composta por dois poemas A Máquina do Mundo que é a maior poema do livro e O Relógio do Rosário o livro Clara Enigma ele foi publicado em 1951 em 1951 foi uma fase bem pessimista de Carlos Drummond de Andrade e foi o auge do pensamento filosófico existencial e isso é comprovado quando nas seis partes do livro que são todas compostas por poemas e elas tratam todas sobre a trajetória nos planos da existência humana então eles falam do amor a memória o mundo do sonho do cotidiano pra ele tentar chegar à resposta de um enigma sobre a existência humana e o valor do ser humano dentro do mundo e é nessa parte 6 na parte 6 do livro que nós estamos falando aqui que ele tenta dar as respostas para esse enigma que permeou toda a sua caminhada que é descrita dentro dessas outras cinco partes do livro bom agora a gente vai falar do poema A Máquina do Mundo ele é o primeiro poema da sexta parte do livro Clara Enigma de Causa e Mundialidade a gente pode dizer que esse poema é um poema chave da obra ele é um dos poemas mais importantes se não o mais importante da obra e de toda a literatura de Carlos de Mão de Andrade ele foi eleito o melhor poema brasileiro de todos os tempos por alguns críticos da Folha de São Paulo no início do século XXI quando a gente fala da obra é importante a gente ressaltar alguns pontos como por exemplo meu lírico ele está em movimento a história começa com o lírico com a me deu no vagamente em uma estrada de Minas Pedregosa ou seja a gente tem uma ideia de incerteza ele está pagando sem rumo procurando coisas novas enfim mas é importante a questão do movimento também é importante a gente ressaltar a estrutura não só do poema mas de todo o livro Clara Enigma porque Causa e Mundialidade ele rompeu com o modernismo ele deixou de lado o experimentalismo e o radicalismo que vinha existindo no movimento modernista no Brasil e ele volta a estrutura clássica ele se baseia na estrutura clássica é um poema decassílabo ou seja cada verso tem 10 sílabas poéticas e é um poema interseitos ou seja estrofes com 3 versos aí como a gente pode ver aqui cada estrofe tem 3 versos decassílabos ou seja a gente tem 32 32 estrofes com 3 versos cada uma e em cada verso a gente tem 10 sílabas poéticas o que nos lembra a divina comédia de Dante que tinha uma estrutura semelhante o que nos dá uma ideia de intertextualidade estrutural entre as obras agora a gente vai falar um pouquinho sobre o enredo da história tudo começa como a gente já viu numa caminhada numa estrada a gente tem a ideia de incerteza e aqui a gente pode ver os verbos eles estão conjugados e como com o milhasse aí depois a gente tem que se misturasse as aves pairasse as aves são conjugadas no pretérito imperfeito e subjuntivo nos dá uma ideia de incerteza até que ele estava caminhando e aparece a máquina do mundo no momento que aparece a máquina do mundo a gente já pode ver que o modo verbal muda tá aqui e aí a gente consegue ver a máquina do mundo se entreabriu depois abriu ou seja só o aparecimento da máquina já faz com que o autor mude a forma de escrever então a máquina se abre antes da gente falar da máquina é bom a gente lembrar da obra Os Lusíadas que é lá que a gente escutou pela primeira vez a máquina do mundo no canto décimo a deusa Tetz presenteia a Vasco da Gama com a máquina a Vasco da Gama ele foi presenteado porque ele conseguiu nas grandes navegações ele teve um sucesso que quase ninguém teve então ele chega na Ilha dos Amores e ele recebe de presente da deusa Tetz a máquina do mundo que daria pra ele as respostas pra todos os todas as incertezas e todos os mistérios no mundo quando a gente fala de Os Lusíadas também a gente também tem que relacionar com a questão do movimento ele era um navegador ou seja ele descobria novos lugares e era isso o sucesso dele vinha com a descoberta de novos locais aqui a gente pode ver a imagem do Ica Mães então a gente a gente pode concluir que a obra de Caso de Modernidade é uma relação direta com o canto décimo dos Lusíadas voltando aqui pro enredo da obra a máquina se abre para o campo oético e oferece a resposta para todas as incertezas e mistérios do mundo aqui a gente pode ver no poema a gente vê que é muito detalhada a forma com que a máquina se abre no poema aqui a gente pode ver abriu-se majestosa e circunspecta sem emitir um som que fosse impuro nem um clarão maior que tolerável pelas copilas pelas copilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e aqui a gente vê de novo também abriu-se em calma a cura e convidando quantos sentidos nos inscrições estavam enfim a gente pode ver que é muito detalhada a descrição da abertura da máquina aqui a gente pode ver que é interessante também a mudança do narrador aqui a gente está vendo os verbos que eles são conjugados no imperativo então a gente tem a ideia de que agora é a máquina que está falando de que está ordenando o eu poético olha repara a escuta então é sempre só que a gente tem mas mesmo uma máquina oferecendo tantos privilégios tirar todas as dúvidas que o eu poético tinha ele se mostra incurioso e ele acaba ignorando a máquina a gente pode ver aqui nas últimas três estrofas do poema baixei os olhos incurioso laço desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuitamente e aí depois ele fala a treva mas as três já se pousaram sobre as estradas de minas pedregosa e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo enquanto eu avaliando que perdera seguia vagaroso de minhas pensas ou seja ele ignora a máquina e ele simplesmente continua a sua caminhada e por isso a gente tem o fim desse poema e aí a gente vai ter agora a análise do segundo poema desse capítulo agora a gente vai falar Oi muito bem pessoal então vocês perceberam que a análise que a professora Maria Pia ela foi muito feliz de captar esse vídeo muito bem escolhido na internet apesar de ser gravado por alunos a gente percebe que foram alunos que se debruçaram sobre o poema e fizeram um estudo bastante interessante sobre o poema eles trabalham a questão do existencialismo esse poema é de 1951 naquela época Paul Sartre que é o filósofo francês ele estava bombando com o seu existencialismo com as perguntas sobre a existência e o Carlos Drummond de Andrade ele entra nesta linha do questionamento existencial de Paul Sartre e para descrever todo esse poema outra coisa muito interessante que eles perceberam também é que é um poema deambulante você percebe que o eu lírico está caminhando está vagando como se fosse a rota da vida e compondo o seu poema a questão dos decacílabos ele traz lá da herança de Luiz Vaz de Camões tentando transformar num clássico aquilo que é moderno já aí a gente já percebe o seu afastamento com aquele modernismo de 22 com aquele primeiro momento aquele rufo de 22 que era um um modernismo mais agressivo né mais digamos assim um pouco mais selvagem mais nativo e o Carlos Drummond ele já começa a apurar a depurar esse modernismo já adotando o existencialismo bastante complexo de Paul Sartre outra questão muito interessante que os meninos abordaram aí que a professora foi felicíssima nessa escolha foi a questão do estudo epilinguístico né eles fazem o estudo do uso dos verbos dentro do poema conforme a descrição do eu lírico e conforme o poeta vai compondo e trabalhando a sua obra começando pelo subjuntivo terminando no imperativo isso foi muito muito interessante muito legal e eu penso que o estudo de um poema não precisa não pode ficar só na leitura não pode ficar no fato de eu saber simplesmente o nome do poema ou o nome do poeta ou o contexto do poeta um estudo aprofundado desse feito por adolescentes é capaz a todos nós né todos nós somos capazes de fazer um estudo desta forma e fazer com que o nosso aluno entenda que as boas leituras passam por este vale né muitas vezes é um vale sofrido onde você vai escavar você vai buscar mas você acaba encontrando um olhinho d'água sempre você acaba encontrando um olho d'água e desse olho d'água você pode transformar isso numa grande lagoa né num grande açude né então a literatura é isso é a leitura é o aprofundamento é o escavamento a leitura sem esses pontos sem esse processo ela não tem muito valor mas quando a gente passa por esse processo é que a gente incorpora interioriza aquilo que os artistas que os poetas estão nos dizendo e a gente passa a entender de fato e viver também esta poesia ok agora vamos a um segundo exemplo é a professora Piera a professora Piera ela também dá aula no terceiro ano né na terceira série do ensino no ensino médio terceira série B ela também precisa trabalhar as mesmas habilidades e conteúdos que a professora Maria Pia com os seus alunos mas a professora Piera ela apresentou a seguinte atividade ela não discutiu com os alunos antecipadamente porque ela diz que os alunos a incomodam muito no WhatsApp e ela não gosta de ficar atendendo eles pelo WhatsApp mas ela postou no Google Classroom a sua atividade como foi solicitado pela coordenadora e ela posta da seguinte forma lá no Classroom tá ela coloca o poema Máquina do Mundo de Carlos Drummond de Andrade ela coloca o arquivo do poema não dá pra colocar aqui o cursor tá porque ela ela capta lá o poema na internet ou num livro que ela tem ela capta esse poema e coloca o poema lá pros meninos pra eles que eles não tenham desculpa de não ter lido por não ter o poema tá e ela dá a seguinte a seguinte instrução para os meninos leia o poema com atenção e escreva um parecer sobre ele ok então nós temos duas professoras a professora Maria Pia né que discutiu com os meninos o poema pelo pelo WhatsApp que postou o vídeo para os meninos o poema tá postou o áudio tá e os meninos né tiveram todo este aparato para discutir o poema tá agora a professora esta segunda professora ela simplesmente ela posta o poema e pede para que os meninos leiam eu não quero falar muito para que vocês vão analisar as propostas de cada uma das professoras que aí está o nosso nó ok vamos para uma interação você pode pôr musiquinha Thaís por favor muito bem são duas questões aqui que nós vamos dar cinco minutinhos dá para dar cinco minutos Thaís dá perfeito então vamos lá qual das atividades tem possibilidade de alcançar mais alunos e por que a segunda questão que sugestões você daria às professoras a fim de otimizar as atividades estimular os alunos então nós temos aí duas professoras vocês vão analisar os dois casos a maneira como elas postaram lá no Google Classroom a maneira como elas abordaram com os alunos esta mesma atividade tá e vocês vão escrever aí na interação para a gente no chat por favor nós temos cinco minutinhos vamos lá Thaís por favor oi Amém. 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 Muito bem, pessoal, voltamos. Muito obrigada pela interação de vocês, pelas observações muito preciosas que vocês fizeram aí no chat, tá? Eu achei bastante interessante como vocês avaliam as duas professoras que precisam trabalhar o mesmo conteúdo, porém elas têm metodologias e abordagens diferenciadas. Nesses momentos de pandemia, é importante que nós não fujamos das questões tecnológicas. Vocês pensam que eu também não estou sofrendo? Estou sofrendo muito, porque eu cresci, aprendi todo o meu conhecimento, eu aprendi nos livros, na matéria. E aí, de repente, eu tenho que reaprender a estudar pela internet, fazer pesquisa pela internet, entrar nos arquivos online. Então, para mim também, tudo isso é muito diferente. A questão de formar vocês à distância também me causou muitos conflitos a princípio, né? E nesse momento que nós estamos começando a nos estabilizar, aí a Thaís me mostra um monte de coisa nova no Google Forms que eu não conhecia, viu, Thaís? E eu estou vendo que é bastante desafiador para mim também. Nós entendemos perfeitamente a angústia de vocês, mas o que nós não podemos perder de vista é o nosso compromisso com o aprendizado dos nossos meninos. Não é verdade? Então, eu estou muito grata a vocês pelas respostas que vocês nos deram, pela interação, pela participação de vocês, pela paciência que vocês têm tido conosco até este momento. E vamos crescendo assim, aprendendo juntas, tudo bem? Todos nós juntos aprendendo e enfrentando esses desafios que cada dia são maiores. E com a literatura nós vamos atravessando esses grandes desertos, esses grandes vales, não é mesmo, Thaís? Vamos continuar, então? Muito obrigada, pessoal. Até daqui a pouco. Sim, a literatura vai nos preenchendo, né? Verdade. É estranho hoje esse ATPC diferente dos nossos que falam bem especificamente, né, Rose? Parabéns aí pela criação da situação muito rica. A gente reflete muito quando visualiza, né? E não se assustem também com as coisas que eu coloquei. Eu penso que, já que nós vamos falar em tecnologia, tínhamos que trazer aí novidades. Então, é uma novidade. Claro que se vocês tiverem interesse em criar e quiserem mostrar para nós, né, Rose? Nós gostaríamos muito de ver, não é? Exatamente, sim. Agora, pessoal, nós convidamos a Juliana Moleiro, que é a PCNP de tecnologia, para ela conversar um pouquinho, né? Já que o nosso tema de hoje é tecnologia. A Rose trouxe uma reflexão mais específica para a nossa área, muito rica. E a Juliana vai falar um pouquinho. Ela disponibilizou um vídeo do YouTube, mas nós a convidamos para ficar ao vivo no chat na hora da execução, tá? Então, vocês podem aí conversar que ela vai, nesse momento, começar a interagir aí conosco, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minuto. Aê, a Juliana, bonita. Antes de colocar o vídeo dela, só queria reforçar que a Juliana é uma pessoa muito acessível. Ela ajuda muito os coordenadores. Nós temos um grupo com todos os PCNPs e os coordenadores. Ela responde tudo prontamente. Aquilo que ela ainda não se lembra naquele momento, ela pesquisa, disponibiliza. Então, caso surjam dúvidas, né, de qualquer um desses recursos, daqueles que eu me atrevi ali a explicar, que eu já utilizo, e desses recursos agora do Google Classroom que ela vai dizer, vocês podem aí, através dos coordenadores de vocês, estar entrando em contato, porque ela é uma pessoa muito acessível, tá bom? Fiquem agora com o vídeo dela. Deixa eu ampliar aqui. Ô, Thaís, deixa eu falar só uma coisinha para eles. Claro. A música que a Thaís tocou para a gente é o Bolero de Ravel. Eu gosto muito desta música, porque toda a harmonia dela é marcada com a caixinha. Então, o músico vai tocando a caixinha e a orquestra vem atrás. É bem interessante. Obrigada, Thaís. Imagina. Eu vou fechar aqui meu microfone, minha câmera, e volto quando terminar o vídeo da Juliana. Eu sou a Juliana, PCNP de Tecnologia, e vou fazer uma participação aqui no ATPC de vocês hoje, com algumas dicas tecnológicas, de algumas ferramentas, tá? Que vão ajudar vocês aí nesse trabalho à distância, esse novo desafio que nós temos, tá bom? Então, agora a gente vai ficar aí com o PPT, que eu vou colocar para vocês. Como buscar as informações da Seduc. Onde buscar essas informações? Vamos lá? Então, informações da Seduc no YouTube. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador de internet. Vou buscar a página do YouTube. Dentro da página do YouTube, eu vou, na lupinha aqui de busca, vou digitar Centro de Mídias SP. Esse daqui, com o símbolo Centro de Mídias SP, é o canal onde estão salvos todas as aulas que são apresentadas dentro do aplicativo do Centro de Mídias. Então, eles criaram canais para organizar, da creche, pré-escola, os anos iniciais, os anos finais, ensino médio, EJA, educação e entretenimento, formação. Então, aqui, a gente tem nesse canal formação de professores, usa TPCs, nesse canal de treinamento, nós temos aqueles videozinhos de algumas ferramentas tecnológicas que está sendo apresentado. Então, você pode assistir no aplicativo, conforme o cronograma de aula, e aqui no YouTube, que fica disponível todas as informações. Tá bom? Quando você clica em um desses canais, eu vou clicar aqui no canal do Centro, na formação de professores, quando você vem em início, ele não aparece todos, tá? Só aparece um pouquinho. clica sempre na página de vídeos, que aí tem aqui todo o repertório que foi feito com as datas certinhas, inclusive dos ATPCs, apresentados dentro do Centro de Mídias. Outra página que eu quero mostrar para vocês é a do Marcos Barros. O Marcão, que a gente tem ouvido tanto falar aí, né? Ele apresenta várias interações lá dentro do Centro de Mídias. Ele é o diretor da CITEM. Ele é o diretor da CITEM e ele tem esse canal aqui. Eu vou clicar em vídeos para vocês verem. Ele tem feito vários tutoriais curtinhos. Tá vendo aqui, ó? Sobre vários assuntos diversos. Então, o que eu vou mostrar depois para vocês, ó, professores, como criar turma. Então, eu não vou me atentar a algumas coisas que já existe conteúdo aqui, tá bom? Ó, três horas tem um fresquinho aqui que ele acabou de postar. Esse eu ainda não assisti, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa apresentação. O de hoje é Secretaria Escolar Digital. Então, para fazer o login, RG, a nossa senha, né? Para acessar. Nós vamos falar um pouquinho do diário de classe. Então, nós temos tanto no navegador quanto no aplicativo. Quando eu abro aqui no computador a Secretaria Escolar Digital, ela agora está colocando alguns tutoriais lá, algumas informações. Se ela não aparecer nessa janelinha, ela está aqui embaixo do mural de avisos. E aí nós temos diário de classe. Tem a abinha de avaliações, disciplina eletiva, fechamento e frequência. Nós temos também o aplicativo para celular. Então, a partir de 2021, o diário de papel, ele vai ser substituído. Esse ano é opcional usar o diário de papel ou o diário online. O diário online, ele pode ser tanto na versão de aplicativo, tá? Mas, nesse momento, nós estamos aí no momento de pandemia. O celular é para facilitar a nossa vida lá dentro da sala de aula. Mas, agora, como a gente está nesse período de teletrabalho, vocês não precisam baixar o diário de classe se você não está usando. Mas, a sua escola pediu para que você use o diário digital. Você pode acessar na sede, como eu mostrei, tá? Anteriormente. Então, aqui no aplicativo, a diferença é que eu preciso sempre sincronizar. Então, o aplicativo, ele funciona offline, porque eu estou lá na escola e, de repente, não tem internet. Se bem que agora está mudando, né? Nós temos dados patrocinados aí dentro. Então, eu não sei direito afirmar para vocês como está isso. Mas, a sincronização é muito importante. Por quê? É a partir da sincronização, ele vai passando, tá vendo? Pelas credenciais, vai enviando tudo. Tem que terminar essa listinha de checagem, porque as informações do seu celular, do aplicativo, vão para a Secretaria Escolar Digital, que é o que realmente vale, onde está todo o banco de dados aí. Os seus diretor de escola, PC, conseguem acompanhar aí para dar seguimento. Então, nós temos lá na Secretaria Escolar Digital os nossos e-mails institucionais. Sim, no plural, todos os servidores, independente, eu sou PCNP, mas todos os servidores e todos os alunos têm dois e-mails, um da Microsoft e o outro da Google. Então, aqui o início do nosso e-mail é sempre o mesmo, jmoleiro, jmoleiro. O que vai mudar é os provedores. Então, depois do seu nome, depois do arroba, nós temos professor para a Microsoft, onde nós temos acesso a todos os aplicativos da Microsoft, e o arroba prof, que é do Google, onde nós temos todos os aplicativos Google. Google Classroom pode ser usado tanto no navegador quanto no aplicativo. Então, ele é Google. Então, eu preciso usar o meu e-mail arroba prof.educacau.sp.gov.br. Onde fazer o login? Na mesma página de um gmail comum. A diferença é que ao inserir o seu e-mail, precisa colocar realmente o seu e-mail todo, tá? Então, jmoleiro, arroba prof.educacau, e assim por diante. A senha. A senha é a mesma da sede, tá bom? Esse esqueceu a senha aqui, ele não vale. Não funciona para a nossa conta institucional. Precisa alterar a senha sempre lá na Secretaria Escolar Digital, alterando a senha lá, todas as senhas dos e-mails institucionais, Microsoft, Google e até do portal NET, também são alteradas, tá bom? Então, vamos lá. Acessei a minha conta, tá vendo? Já aparece a minha fotinho ali. Nesses pontinhos que estão os aplicativos Google, nós temos o Google Sala de Aula ou Google Classroom, que vai depender de como está o idioma no seu computador aí. Essa é a página. Então, aqui eu já tinha algumas turmas criadas, que é essa de PCNP aqui e essa de Educação Física há muito tempo atrás. E eu tenho esses oitavos anos, A e B aqui, A e C. O B a gente vai montar daqui a pouco. Onde eu acabei de criar para mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Criar ou participar. Esse sinalzinho de mais aqui, eu tenho a opção de participar da turma, principalmente os seus alunos vão precisar acionar isso. E o Criar Turma. Aí você fala assim, Ju, mas eu já criei as minhas turmas lá pela sede. Ou você já ouviu o seu PC falar, ah, você já fez a sincronização da sede? A Secretaria da Educação vai criar para você. Então, aqui, ó. Lembra que eu falei do canal do Marcos Barros? Nós temos como criar suas turmas. E aí ele mostra lá dentro da sede, você tem a opção Centro de Mídias, Google Classroom, e você faz a sincronização das suas turmas. Só que nós somos muitas escolas, muitas diretorias, muitos professores, muitas salas, e isso tem demorado, sim, muito. Então, tem professor que já está com todas as suas turmas montadas, e tem professor que está lá aguardando essa sincronização já há algum tempo. Não tem problema, tá bom? O que acontece é que o processo é lento mesmo, pela quantidade de professores. Então, se a sua turma já está sincronizada, beleza. Se a sua turma não está sincronizada, está bloqueada lá, mas eu quero usar, eu vou mostrar para vocês como criar essas turmas, tá bom? Então, vamos lá. Eu posso colocar o oitavo ano B. Aqui, ó, sessão, assunto e sala, não precisa pôr, é opcional, obrigatório mesmo só o nome. Eu tenho aqui o meu oitavo B. Então, aqui, ó, o código da turma. Eu posso passar esse código da turma para o meu aluno, para ele conseguir me encontrar, porque essa sincronização está lenta, ou mesmo se a sua turma já foi sincronizada, mas só vieram, ah, só apareceu para mim 10 alunos, eu tenho 40. O que aconteceu? Se o seu aluno, ele nunca acessou o e-mail institucional, porque são provedores, tá? Nós temos essa comunicação. E-mail institucional, só vai conversar com o e-mail institucional. O arroba gmail não vai funcionar esse código, tá bom? Então, o seu aluno também tem que usar a conta dele institucional, arroba al.educação, e por aí em diante. E aí, ele vai lá naquele participar de uma turma e vai inserir esse código. E aí, ele vai conseguir, é muito mais fácil os alunos procurarem vocês, do que vocês ficarem inserindo esses alunos que não foram sincronizados automaticamente. O aluno vai, abre o e-mail dele, tem videozinho também lá no canal para isso, e aí ele consegue entrar. Link para, link do Meet. Então, o Meet é uma ferramenta que possibilita vocês fazerem videochamadas. Então, eu posso marcar lá com os meus alunos que toda terça-feira, às nove das nove, às nove e meia, eu vou fazer um plantão para atender as dúvidas que eles tiveram na atividade que eu postei. Então, eu posso vir aqui e gerar o link. Quando eu clico no copiar, eu posso mandar esse link por e-mail, pelo WhatsApp. Eu só sugiro que vocês não enviem por redes sociais, a menos que seja um grupo fechado daquela turma, tá bom? Esse e-mail é um pouco mais seguro, porque só entra institucional, mas, de repente, se um aluno de uma outra escola pegar esse código, ele também consegue te achar. Então, vamos lá. Esse é o mural, tá bom? Onde tem aqui a carinha desse meu oitavo ano B. É como se fosse um AVA, tá? Um ambiente virtual mesmo. Compartilhe algo com a sua turma. Então, aqui, eu quero colocar um recadinho para os meus alunos e aí eu vou escolher para quem que eu vou mandar. Esse recadinho, eu posso mandar tanto só para o oitavo B, que é essa sala que eu estou aqui dentro, ou eu posso já mandar para todos. Lembra o oitavo A e o oitavo C, que eu já tinha criado lá? Eu posso selecionar essas duas salas e quando eu fizer esse recado, as três turmas recebem de uma vez. Aqui é o oitavo B. Essa opção de todos os alunos só funciona porque eu estou só com o oitavo B. Então, para mim, não aparece alunos porque eu criei essa turma agora só para mostrar para vocês. Mas, se você tem aluno e você quer mandar um recadinho específico para os alunos que têm uma atividade de recuperação, alguma coisa para fazer, você consegue selecionar também, mandar isso daqui individualizado ou para todos. Se você escolher mais de uma turma, não só o oitavo B, aí não tem mais essa opção, tá? Então, vamos lá. Adicionar. Nesse recadinho, eu posso adicionar alguma coisa do Google Drive, posso adicionar um link, um arquivo que eu tenho no meu computador ou um vídeo do YouTube. Postar. eu tenho algumas opções. Eu posso postar essa atividade agora ou eu posso programar. Então, eu programo para esse aviso ir só no dia tal e na hora tal. Eu escolho essa data que ele vai ser enviado. E aí, eu postei agora mesmo, deixei lá o recadinho para eles. Está vendo? Ele vai aparecer aqui no mural. Os alunos também podem comentar aqui embaixo, tá? Nas configurações, você consegue acertar isso. E aí, esse é o mural. Do ladinho do mural, eu tenho atividades. Na pagininha de atividades, eu tenho o Meet, que é aquele da videochamada. Tenho o Google Agenda, que vai aparecer aqui. Minha agendinha, se eu tiver programado já alguma atividade, vai aparecer. No meu caso aqui, eu não tenho nada. E tem a pasta da turma no Drive. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver pastinha, aluno por aluno, tudo organizado as atividades que eles fizeram. fizeram. Criar. Então, aqui são os tipos de atividade. Eu vou explicar agora para vocês. A primeira atividade que aparece aqui, então, eu tenho lá o título. Essas instruções, elas são opcionais, não precisa colocar. Eu posso adicionar, lembra? Google Drive, link, arquivo, ou vídeo no YouTube. Eu posso fazer essa atividade só para o oitavo B ou já posso fazer uma atividade para todas as salas que eu tenho. As notas. Se posso fazer uma atividade sem valer nada, eu posso mudar aqui, vou deixar só valendo 10. E vou programar a data e hora de entrega. Então, eu vou aceitar essa atividade aí até o dia 19. Eu não escolhi hora, tá? Tópico. Eu vou deixar para falar de tópico depois, tá bom? E a rúbrica, hoje eu não vou explicar sobre esse item, porque dá para fazer um ATPC bem legal sobre rúbrica, mas já tem aqui, se você já sabe usar esse tipo de avaliação, é bem bacana. E eu sempre tenho que ir lá no criar atividade. Eu tenho a opção de criar essa atividade agora, programar ou salvar o rascunho. Atividade com teste. A diferença dessa atividade com teste vai ser esse Google formulário, tá bom? Então, quando eu crio esse tipo de atividade, eu coloco as perguntas múltipla escolha e eu consigo já identificar a resposta certa. Sabe os cursos que a gente faz da EFAP? Quando você termina lá de fazer a prova que você envia já não aparece as respostas que você acertou, se você quiser colocar um feedback para os seus alunos do que ele errou também dá para colocar ou um parabéns se ele acertou. Então, aqui você consegue fazer isso. Não vou entrar em detalhes, mas tem vídeo também bastante conteúdo sobre formulário como avaliação, tá? Pergunta. Aqui na pergunta, então, eu vou ter o título dessa pergunta, as instruções, eu posso adicionar também, link e tal, é sempre o mesmo padrão. Essa resposta pode ser uma resposta curta ou pode ser de múltipla escolha. Igualzinho, tá? Eu posso já fazer uma pergunta para todas as turmas, os pontos, a data de entrega, a diferença é aqui, ó. Como eu fiz uma pergunta, eu posso deixar habilitado para que os alunos possam responder uns aos outros ou eu desabilito isso daqui e ninguém, só eu mesmo falo com eles ou deixar que os alunos editem essa resposta. Então, ele colocou uma coisa, depois ele mudou de ideia, ele vai lá e muda. E sempre eu tenho que ir lá no salvar, tá, gente? Material. Aqui é quando eu quero disponibilizar algum material para os alunos, para material de pesquisa, de consulta, alguma coisinha, então eu vou colocar aqui, ele não vai ter nada de atribuição de notas. Reutilizar uma postagem, eu pego já uma postagem que eu fiz anteriormente de uma outra turma e coloco aqui, depois eu vou mostrar para vocês e tópicos. Aqui, então vocês viram que eu criei propositalmente oitavo ano B e eu não coloquei a disciplina. A sincronização da sede, ela já está acontecendo com a disciplina e aí você para e pensa, o aluno vai ter que entrar em 11 ou o número de disciplinas, dependendo do segmento que ele está, que ele tem para achar essas atividades. A escola, e teria que ser como um todo, pode criar apenas uma sala, principalmente se tiver com dificuldade, tá, em sincronizar lá pela sede essa criação automática. Então, a escola pode criar apenas uma sala, oitavo ano A, e adicionar os tópicos. Então, aqui, eu coloquei língua portuguesa, tecnologia e matemática. Mas, você pode colocar quantos tópicos, todos os tópicos dos componentes curriculares que tem aí no oitavo ano ou então, se você tem, não, eu tenho lá, oitavo ano A, geografia. Eu quero a minha turma separada, tal, a nossa escola definiu assim, você pode criar tópicos dentro da sua disciplina também. Isso daqui é só uma questão de organização, tá? Lembra que eu já tinha feito uma tecnologia e aí você pode ir postando dentro de cada tópico. Lembra que eu já tinha feito aqui uma atividade, essa pesquisa e agora eu vou colocar atividade, ó, peguei atividade e vou colocar dentro do tópico de tecnologia porque ela é desse componente curricular, tá bom? E você pode arrastar aí e acertar se você fez fora do lugar. Vamos lá. Do ladinho então de atividades eu tenho pessoas. Aqui, lembra que eu falei, ah, eu posso, então eu fiz o oitavo ano B e agora eu quero que os outros colegas professores que dão aula para o oitavo B querem inseri-los aqui. Então você vem aqui no sinalzinho de mais, não dá para passar código, tá gente? E aqui eu tenho os alunos. Então vamos lá. Professor, eu tenho que digitar o e-mail. Como nós estamos dentro da mesma organização, então eu comecei a colocar aqui o nome da Marina e já apareceu o e-mail dela. E aí eu vou clicar, selecionar ela aqui e adicionar. Ah, eu posso colocar mais de uma vez, mais de um professor? Pode, eu coloquei aqui a Edneia, coloquei o Edivaldo, que era o nosso PCNP aí, foi para a PEI, um abraço para você, Edivaldo, para a galera da PEI. aí, coloquei e, opa, o Edivaldo não faz mais parte, né, do núcleo pedagógico, ou então eu coloquei um professor errado e o nome era parecido e preciso remover. Dá para remover? Dá sim, clica aqui nos três pontinhos e você tem a opção de remover esse professor que você colocou por engano. Aqui está como convidado porque ela ainda vai aceitar essa turma. Aluno, você pode também fazer por e-mail, mas é muito mais fácil passar o código da turma para eles se atentem bem quando é zero e quando é ou porque às vezes confunde, tá? E notas, como aqui eu não tenho alunos, não aparece nada de nota, tá bom? Mas para vocês, vocês vão ter a gestão e aqui vocês podem configurar se vocês querem que os alunos vejam essas notas, lá tem as configurações que vocês fazem para atribuir essas notas. Aqui no oitavo B, nos tracinhos, nós temos todas as turmas, tá? Então, eu estava dentro do oitavo B, mas eu quero ir para outra turma, então, aqui você consegue navegar. Eu vou clicar dentro de turmas, ele vai voltar para a minha... Ah, tem as turmas arquivadas. Ju, eu sincronizei as turmas da sede, mas a minha escola já estava usando antes, ou então, agora a gente não quer usar que sincronizou, eu estou com duplicidade, tem duas turmas aparecendo, olha, aqui vocês não vão mais utilizar e vocês podem arquivar essas turmas, tá? Tem essa possibilidade, sim. Eu vou mostrar como que faz. Então, você clica lá em turmas, vão aparecer aqui todas as turmas que eu tenho, nesses pontinhos aqui, ao lado do nome dessa turma, você tem as opções mover, editar, copiar ou arquivar. Pode arquivar. Ju, mas eu posso arquivar a turma que foi feita pela Secretaria da Educação, pela sede? Pode, tá? Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar também no aplicativo por dentro do Centro de Mídias, aparece. Então, se você tem a turma criada pela Seduc ou se você tem a turma criada pela sua escola, vai aparecer da mesma forma, tá bom? Arquivar aqui. Vamos lá. Ah, aqui eu estou, fiz o print do meu celular. Então, entrei dentro do aplicativo do Centro de Mídias, Cliquei na partinha de baixo lá, tá vendo? Tem o Classroom, cortou aqui e eu vou fazer o login da minha conta. Cuidado, dá pra fazer o login da minha conta arroba Gmail? Dá, mas você não vai ter os dados patrocinados se você usar o e-mail arroba Gmail, tá bom? Então, coloquei o meu e-mail, coloquei a senha, é a mesma da sede, tá bom? E aqui eu tenho, viu, tudo que eu fiz lá no meu computador tá sincronizadinho aqui no meu celular. Eu tenho as mesmas turmas, tá vendo? Aparece o meu e-mail, todas as minhas turmas aqui. Eu vou entrar no oitavo B, oitavo A. Aí, eu quero usar aquela mesma postagem que eu usei no oitavo B, no oitavo A. Eu vou lá em atividades, criar, e aí, eu vou usar a opção aqui, utilizar, reutilizar postagem. Ah, você quer pegar a postagem de onde? Do oitavo B, que foi onde eu tinha feito, né? E aí, eu selecionei aqui, ó, a pesquisa, né? Como identificar que eu tinha feito. Vou clicar em reutilizar, e aqui, quando eu vou criar essa atividade, em vez de criar a atividade só para o oitavo B, eu já vou copiar essa atividade também para o oitavo C. Afinal de contas, tempo é tudo. E aí, selecionei, e aparece a mensagenzinha aqui, atividade criada. Olha que lindinho, e aí eu venho no oitavo C e vejo que a postagem está lá, certo? Vou voltar aqui em turmas, eu quero arquivar uma turma, lembra que eu mostrei para vocês como arquiva essa turma no computador? Agora eu vou arquivar aqui dentro do celular, também dá, vou lá nos três pontinhos do lado e arquivar. E é isso, pessoal, um abraço a todos e até mais. É isso, pessoal, voltamos, obrigada, viu, Ju, pela explicação, com calma, com paciência, esperamos que vocês tenham gostado dessa TPC diferente, nós sabemos que é muita informação, mas é o que a Rose falou, a gente vai vivendo e aprendendo aí com as tecnologias, né, também sou fruto aí da época do livro, de copiar a lápis na biblioteca e passar a limpo em casa a caneta, mas a gente tem que, né, tentar aí de todas as maneiras, nós também fizemos muita pesquisa, não é, Rose? Até aprender aí a mexer nas tecnologias a lidar. Esperamos que vocês tenham gostado do game que vocês receberam ontem já para fazer um teste e hoje foi falado sobre ele e se vocês produzirem games, mandem para a gente, para a gente olhar, para compartilhar, esse mesmo, se vocês quiserem utilizar, vocês não vão ter acesso a planilha, mas dá para vocês utilizarem porque ele não vai gerar uma nota e você pode também criar um que gere nota, enfim, fica a seu critério, é apenas uma sugestão aí para aguçar que a gente nunca pare de buscar conhecimento, tá bom? Uma ótima, um resto de semana ótimo para todos. Rose? Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês, pela presença de vocês, foi um prazer estar novamente com vocês, né, e até a próxima, tenha um bom resto de semana, com muito trabalho, com muitos frutos e com muita paz, tá? Tchau, tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.